Música 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 Vocês viram? Eu não sabia que eles faziam isso. Novo inimigo. Fiquem atentos, né? Correto. Música Música Faz sentido. Música Música Olha lá ela de novo. Eles sabem que estamos aqui. Não acredito que não tem ninguém. Se esconderam. Nem todos os Vanir são guerreiros expedientes como a Freya. E sobreviver à guerra, acho mais fácil se esconder na selva e usar a natureza de escudo. Música 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 Vazio. Música 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 Eu espero que isso ajude a deter as forças do Odin, ao menos por enquanto. Acho que Asgard tá longe de ficar sem soldados. Prontos pra pôr a lua de volta no lugar? Tá, é verdade. É meio estranho dizer isso. Aê! Rápido, ela tá fugindo! Vamo! Que emboscada dupla? Tá, se tivesse eu não esperava. Correu! Ela sumiu de novo! Rápido! Nós temos que atravessar! Pai! E que tal por ali? Ali! Ela tá subindo a cachoeira! Atrás de você! Atrás de você! Ela ainda tá lá. Outra emboscada? Sério? A terceira é sempre a boa! Eles não são espertos! É! Também tem isso! Tchau! 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 Eita! Uma Z Record staatou! O que é isso? Uma Zern coração é incrível! Cuidada, no principal! Tchau! Volta! Atrás de você, cara! Volta! Volta! É gelada? Será que... É de Helheim. Handel estava lá enquanto eu libertava Garm. Eu estava lá, mas eu não sabia. E agora você luta para consertar o estrago. Não tem lugar para sua culpa. É... Não, você está certo. Dá para voltar por aqui. Eles vão nos procurar. Não baixe a guarda. Pai, como tem tanta certeza de que a gente escolhe o que está fazendo? A dúvida é uma fraqueza que não podemos ter. Que dúvida? Até agora a gente fez tudo o que os gigantes disseram que a gente ia fazer. Nós fazemos as próprias escolhas. Nada nos obriga. Agora retilindo-nos. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa escolha, garoto É um presente pra gente Uma forma de chamar eles quando a gente quiser A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada mal por hoje É melhor a gente voltar pro Rio de Svini e contar tudo pra ele, né? Sim Vamos para o acampamento A CIDADE NO BRASIL 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 A BBC A CIDADE NO BRASIL A trivia Ainda é bem... O que é isso? Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses enrediar que a gente enfrentou, eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabarem em guerra, seria bom porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Mas você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. Dois deles! Use o escudo! Um 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Claro, mas se a máscara dá todas as respostas... Ela vai cobrar um preço. Desconfie de atalhos para o conhecimento. Sim, pai. Todas as plantas aqui querem matar a gente? Não, 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 só as mal-humoradas. Não, 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 só as mal-humoradas. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, God. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Quem é aquela? Podemos sair quando estiverem prontos. Mais um metamor... 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 Obrigado.